O Caio Santos fazendo aí o cavalo com alças, queria que você falasse, o Caio Souza, perdão, queria que você falasse, Camila, da apresentação da Isabel antes do Lourenço assumir aqui. A apresentação da Isabel foi muito boa, muito segura. A Isabel que tem um perfil Flavinha, né, é uma grande promessa também. Vamos com o Caio. Vamos com o Caio, meu caro Lourenço, saiu bem, hein? Conseguiu salvar a série, cometeu...